Matheus Nascimento, jogador do Botafogo, despertou o interesse de clubes da MLS. No vídeo de hoje eu quero te falar um pouquinho sobre esse assunto. Também vou te falar sobre Fred, jogador, ex-jogador do Fluminense e agora dirigente do clube, e revelou o interesse do Thiago Silva por parte do Tricolor. E também vou falar sobre o Flamengo, que pode ter um novo patrocinador. Então, galera, é isso que eu vou te contar no vídeo de hoje. Para vocês que chegam agora no meu canal e não me conhecem, muito prazer. Meu nome é Carlos Daniel, sejam bem-vindos para mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje temos algumas informações importantes que eu vou trazer para você. Sem enrolação, a primeira notícia que eu quero falar sobre o Flamengo. Isso porque o Flamengo pode ter uma reunião muito importante nos próximos dias no Conselho Deliberativo do clube, que é para tratar sobre um novo patrocinador no meião da equipe. Nesse momento a gente vê que o uniforme do Flamengo é um dos mais valiosos do Brasil, tendo patrocinadores que pagam muito bem a equipe carioca. E dessa forma agora o Flamengo pode colocar um novo patrocinador no seu meião. O Conselho Deliberativo, obviamente, tem que aprovar esse patrocinador. Então, caso aprove, o Flamengo pode ter a oportunidade de ter mais um novo patrocinador no seu meião. Bom, recentemente, eu falei até aqui no canal sobre isso, o Flamengo fechou um patrocínio com o Quai, que é um aplicativo de vídeos curtos. O patrocínio já está em vigor no Flamengo. O Flamengo vai ter um valor dos 10 milhões de reais nesse ano de 2024 por esse patrocínio. Além disso, o Flamengo tem um contrato com outras empresas, como Pixbet, Banco de Brasília e por aí vai. Então, o Flamengo pode aumentar mais ainda o valor do seu uniforme com esse patrocinador no meião, beleza? Quero falar agora sobre o Fred, ex-jogador do Fluminense e agora dirigente da equipe, que revelou o interesse do Fluminense por parte do Thiago Silva. Não é novidade para nenhum torcedor tricolor que o Fluminense tem o interesse do Thiago Silva. Não é de hoje esse interesse. O Fluminense tem interesse em repatriar o Thiago Silva há anos. Só que quando o Fluminense esteve muito perto de contratar o jogador, ele decidiu renovar com o Chelsea. Isso gerou um pouco de desânimo na torcida e até revolta, porque muitos torcedores não fizeram mais que o Thiago Silva viesse para o Fluminense e outros queriam que ele voltasse. Então, essa renovação meio que criou uma divisão entre alguns torcedores do Fluminense. Mas agora o Fred revelou que o Fluminense tem o interesse em contratar o jogador e agora a gente pode ver na próxima janela o Fluminense fazendo esse investimento. Esse reforço seria um grande reforço para a zaga, né? Se a gente for falar de nome internacional, seria mais um jogador assim que é muito conhecido mundialmente que o Fluminense traria para o seu elenco. Eu falo mais um porque a gente já tem o Marcelo no elenco tricolor, né? Então, a zaga, o setor defensivo do Fluminense estaria recheado de jogadores experientes e jogadores que podem agregar muito para a equipe tricolor. E você, torcedor do tricolor, você acha que o Thiago Silva vai ser uma boa contratação para o Fluminense? Sim ou não? Deixe nos comentários, eu quero ver a sua opinião, beleza? Quero fechar esse vídeo falando sobre o Botafogo. Isso porque, galera, recentemente o Botafogo recebeu uma sondagem de um clube da MLS pelo atacante Matheus Nascimento, que já foi considerado há alguns anos atrás uma das principais joias da equipe do Botafogo. A proposta foi do FCC Sinat e o Botafogo recusou a proposta da equipe dos Estados Unidos. A equipe queria contratar o Matheus Nascimento, o Botafogo tem outros planos para o atacante nesse momento e acabou que o Matheus Nascimento não foi contratado pelo FCC Sinat, ele vai permanecer no Botafogo e não vai disputar a MLS. Beleza? Bom, para que eu fico, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Curta, se inscreva, compartilhe. A gente se vê no próximo vídeo e tchau, tchau. Tchau. Tchau.